O Luan falou depois do jogo aí um pouquinho sobre o jogo do Corinthians também, sobre a nova formação, a gente vai ver a fala dele e depois uma análise aí sobre o jogo de ontem e o que dá pra gente tirar aí, né? O Abel já falou um pouco disso, a gente vai olhar aqui, analisar também, Palmeiras meio que forçadamente mudando já que não teve o Gomes, né? O Gomes acabou se lesionando, mas eu acho que o Palmeiras vai encontrando o caminho, né? Óbvio, a gente vai olhar talvez pra esse empate com o Corinthians, decepcionado, a gente vai olhar pra frustração da Supercopa, ter perdido nos pênaltis, mas fato é que o Palmeiras ainda está invicto na temporada e se tornando um time muito sólido já nesse começo de temporada mesmo, com alguns problemas ainda que são normais no começo da temporada, outros erros não são tão normais, mas acabam acontecendo. Mas vamos ver a fala do Luan, depois a gente vê a matéria ali também sobre a formação, o Rodrigo Fragoso postou aqui, perguntei ao Luan sobre a semana do Palmeiras depois do empate com sabor de derrota para o Corinthians, uma resposta do zagueiro aqui, bora. Ter sido uma semana fácil depois do empate, no Clássico contra o Corinthians, da forma como foi, com as críticas que vocês sofreram, como foi a preparação pra esse confronto, pra deixar pra trás um jogo tão duro quanto o da semana passada? Olha, internamente nós sabemos o jogo que fizemos contra o Corinthians, acredito que lá no fundo vocês também sabem que foi um grande jogo da nossa parte, tanto defensivo como defensivamente, mas isso é futebol. Nós não controlamos tudo e sofremos dois gols e não conseguimos sair daqui vitoriosos num jogo que talvez criamos pra fazer quatro ou cinco. Então, isso machuca, isso dói. Confesso que é difícil dormir na noite em que isso acontece, mas o próximo jogo é sempre o jogo mais importante. E acredito que hoje foi uma demonstração de quando a nossa equipe é madura, saímos atrás do placar e buscar a virada, 3x1. Acho que não fizemos um jogo tão bom hoje como fizemos contra o Corinthians, vale ressaltar isso também, mas isso é o futebol. O resultado toma conta dele próprio, nós temos que nos preocupar com nossas ações, com os nossos deveres dentro de campo. E feliz pela vitória de hoje e tenho certeza que esses jogos servem pra evoluirmos e amadurecermos. É isso, e cara, é verdade. O Palmeiras não jogou tão bem quanto o Corinthians. O jogo do Palmeiras contra o Corinthians não foi só mais fácil, foi o melhor jogo do Palmeiras na temporada. Ontem o Palmeiras teve muita dificuldade, tomou muitos sustos, inclusive. O Della Torre, que é artilheiro do campeonato, acabou perdendo alguns gols. Mas, muito interessante a fala do Luan. E aí, dentro dessa resenha aí, análise. Nova formação expõe time, mas classifica Palmeiras as quartas do Paulistão. O Abel Ferreira aciona dois zagueiros e nova formação no meio campo. Só ficou investida nas laterais, mas conquista virada por 3x1 e tira a ponta. A matéria aqui da Camila Alves. Bastaram 14 minutos para a rede balançar na Arena Baruerim, mas o gol do Mirassol. Marcado em uma falha defensiva, não ditou resultado final. Com uma nova formação empurrada pela torcida, Abel Ferreira viu o time exposto pelas laterais até mudar a estratégia para conquistar a virada por 3x1. Com a classificação antecipada às quartas de final do Paulistão, o Palmeiras já está classificado para as quartas. Olha, rapaziada, eu queria deixar aquele recado, deixa o like no vídeo, compartilha, curte. E se você quiser ser membro do nosso clube de membros, que a gente estreou essa semana, está fresquinho ainda, muita vantagem legal, muito benefício. Então clica aqui, seja membro, você tem dois planos, plano Rudiger e plano pé de meia. Quem acompanha a gente está ligado no que isso significa. Então clica aí se você quiser fazer parte do nosso clube de membros. Beleza? Continuando aqui a matéria, as mudanças na escalação aconteceram em meio aos testes em estadual e pelo elenco à disposição. Gustavo Gomes está lesionado e Rafael Veiga voltou após desfalcar nos últimos dois jogos por uma infecção ocular. Assim, Abel abriu mão de um zagueiro na linha de 3. E isso era uma dúvida que eu tinha. O Palmeiras, portanto, começou a partida numa espécie de 4-5-1 ou 4-2-3-1, que sofreu modificações de posicionamento ao longo do confronto. Que a dúvida era, você vai mexer ali na frente, porque o Veiga não vinha jogando, estava sendo Rios, Aníbal, Zé Rafael, Hendrick e Flaco Lopes. Não tinha, por ter 3 zagueiros, não tinha o Veiga. E ficava, será que o Veiga volta ali de 10 mesmo? Será que o Abel vai jogar ele mais pra frente? Vai manter os 3 zagueiros? E, pelo menos, de bate e pronto aí, não manteve, né? Após o Everton no gol, Rocha, Murilo, Luan e Piqueires formaram a linha de 4. Rios e Aníbal Moreno, a dupla, na cabeça de área. Hendrick na direita, Rafael Veiga no meio. E Zé Rafael na esquerda, a linha de 3. E, por fim, Flaco Lopes a referência. Então, foi aquela trinca ali no meio. O Hendrick eu achei muito aberto, mas, mesmo assim, a gente sabe que ele não está fazendo aquilo ali à toa, né? Ele, realmente, quando ele consegue fazer aquela infiltração ali, os deuses acudam pro adversário, né? As subidas de Rocha e Hendrick abertos pela direita, porém, deixaram a equipe exposta, sofrendo a maior parte das investidas do Mirasol por esse lado. O Hendrick chegou até a tirar uma bola de carrinha, né? Lá na zaga. Havia ainda uma dificuldade de conciliar a criação e a marcação. Com Veiga no meio, mas é Rafael e Hendrick em polos opostos, com a obrigação de criar e recompor para marcar. E o resultado disso eram espaços abertos pelas pontas e a bola pouco chegando para o Flaco Lopes no ataque. Uma dificuldade reconhecida por Abel Ferreira ao fim da partida. A fala do Abel aqui, ó. O Zé tinha uma função, fechar por fora e atacar por dentro. Ele com a bola faz as mesmas funções de um segundo volante crescido. Ele é o oito. Mas sem bola fecha por fora. Uma coisa é jogar uma linha de cinco com três zagueiros ou dois zagueiros e um lateral ou dois laterais. Outra é o Zé de um lado e o Henrick do outro. É mais difícil. Iniciou o técnico. Acho que nos expusemos demais. Às vezes, querer ser extremamente ofensivo e foi o adversário que mais nos trouxe dificuldades, mas vou analisar como sempre faço e ver se há aspectos que podemos e devemos melhorar. Completou. E aqui, ó. Mirasol abriu o placar aos 14 minutos após escanteio e uma falha de marcação do Murilo na disputa com o Chico Kim. E Abel precisou mudar a estratégia pelo lado direito. Aos 24, o Aníbal aproveitou o cruzamento de Luan para empatar. A virada saiu aos 14 minutos do segundo tempo em pênalti de Veiga. Aos 44, acionado no banco, o Ben Lopes fez 3 a 1. Apesar das dificuldades, na compensação há de se considerar que o Paulista é o período para testes com a Abel e pode-se tirar pontos positivos da vitória. O ímpeto da reação da equipe, o desempenho de Everton, bem após falha no clássico, o desencanto de Aníbal com o primeiro gol e a melhora na mira do time. De nove finalizações, oito foram no alvo e três no gol. Para manter a formação em outras oportunidades, ajustes ainda serão necessários. A vitória, porém, é importante para acalmar o ambiente após o empate com o Corinthians e também pela classificação antecipada às quartas de final. Palmeiras entra em campo novamente às 19h30 da quarta-feira, no Carindé, diante da Portuguesa, em confronto atrasado pela quinta rodada do Paulistão. Cara, queria parabenizar a Camila Alves, boa matéria e boa análise, uma análise perfeita do que foi o jogo e do que foi realmente os pontos positivos e negativos, complementando o que disse o Luan. Curiosamente, o Palmeiras jogou melhor contra o Corinthians do que contra o Mirasol e teve essas dificuldades. Então, são coisas que a gente até pede. pede os três jogando ali, o Aníbal, o Rios e o Zé. A gente pede a saída de três zagueiros, mas você viu como isso também tem as suas dificuldades, porque você vai passar por um processo até se acostumar. Provavelmente o Abel vai pegar, vai analisar, vai ver se dá para manter essa formação ou o que dá para corrigir ou se é melhor voltar para a anterior. Mas isso aí a gente vai descobrir no próximo jogo. Mas, bela análise aí, legal as falas do Luan também. E é isso, né? Vitória contra o Mirasol, vitória importante. E agora fica aí o Palmeiras brigando pela classificação geral. O Santos ganhou, assumiu de novo, mas o Palmeiras tem o jogo a menos. O jogo de quarta-feira aí contra a portuguesa vai ser muito importante, beleza? Deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like ajuda demais. Tamo junto. Pronto.